Só a mim é que não me pagam para descansar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fundo de 3, o 00, dedicado ao basquetebol. Este é o nosso sexto episódio. Temos aí muitos assuntos para falar, muitas coisas interessantes no nosso basquetebol português, estatísticas importantes e algumas mexidas na liga, já lá vamos. Na NBA vamos olhar para dois assuntos do momento, a estreia e o regresso de Carmelo Anthony aos pavilhões, e também o tão polémico e tão badalado load management, onde vários jogadores, nomeadamente com o Highlander, estão a ser alvo de uma política de descanso que está a gerar alguma controvérsia, digamos assim, na liga. À minha direita, Miguel Rayala Namaral, à minha esquerda, Vasco Moreira. Vasco Moreira. E vou dizer porque é que eu não te meti nenhum... porque eu já sei que perdeste esta semana. Já, já, já perdi. Conta lá. Somares os primeiros minutos da temporada. Somares os primeiros minutos. Mas joguei fora de posição. Joguei fora de posição. Não foi fácil. Ainda assim, daí tudo pela equipa, ou sempre tudo, mas... ficámos OK. Mas foi contra a minha equipa forte. Portanto... Tu jogaste em que posição, Joga? Joguei a extremo. Joguei a extremo. Foi. Portanto... Aí tivemos bem. Mas foi. Eu senti... Joguei a extremo. Foi a primeira vez que joguei a extremo neste futebol. E eu senti-me o Ronaldo. É? Mas o fenómeno, depois de acabar a carreira. OK. Olha... Portanto, estamos com uma vitória e três derrotas, é isso? Sim. OK. Muito bem. Os Knicks do Inatel. Pois. Começando pelo basquetebol europeu, temos aí, neste caso, vamos falar deste programa muito sobre o basquetebol português e, portanto, siga o separador. Vasco, passo então a palavra, depois dessa estreia a extremo, o que é que tens aí para nós nesta liga? Tenho... Este não tem jogado a extremo, tem jogado a base e tenho feito muito bem. Falo de Rafael Lisboa. Alguns nomes começam a ser recorrentes. O Tenner era um deles. O Rafael Lisboa também já foi aqui mencionado mais do que uma vez e foi apontado por nós também como um dos jogadores a estar atentos, a quem o público devia estar especialmente atento ao longo desta temporada. E ele provou o porquê neste sábado contra a terceira. O Benfica somou a sexta vitória em sete jogos. Mas o grande destaque foi o Rafael Lisboa, que conseguiu 17 assistências. Para termos noção disto, o 0-0 só tem fichas desde 2017-18, mas desde esse período, desde nós temos fichas, foi o máximo que qualquer jogador conseguiu. O antigo era 16 assistências, o antigo recorde. Portanto, ele conseguiu 17 assistências e 7 pontos. Ele agora tem jogado mais com a lesão do Tomás Barroso. Ele assumiu mais minutos. Jogou, penso, 32 minutos. E jogou muito bem e conseguiu um feito impressionante. O Rafael, para terem noção, ele foi eleito MVP do último europeu de 2020. Nós os três temos a oportunidade de ver em Matosinhos. Exatamente. Claro que o Nemias era o grande nome daquela seleção, mas posso falar pelos três, ficámos impressionados com o Rafael. Principalmente depois da lesão do Nemias. Sim. Não tanto no jogo da final, mas no jogo das meias finais. O Nemias lesiona-se no início do terceiro período, sobre o seu erro. E o Rafael faz uma excelente segunda parte. E, portanto, claramente um talento em ascensão e está a comprovar isso mesmo. Ele é um passador tremendo e também lança bem. Acho que ainda... Já com várias penetrações para o sexto dele. Sim, exatamente. Mas eu acho que ele tem ainda algum potencial por explorar no lançamento. Ele agora tem sido mais eficaz. Acho que há confiança. Até que é 19. Penso que tem 20 ou 19. É por aí. Não tenho certeza. Tem muito por crescer. É isso. E acho que pode evoluir mesmo também no lançamento. Ele... Já vamos falar um pouco mais à frente sobre o Benfica. Ele agora no último jogo do Benfica, por exemplo, lançou 4 em 4 da linha de 3 pontos. Portanto, não lançou muito, mas uma eficácia de 100%. Em breve vai estar na seleção nacional. Ah, sim. E a continuar este rendimento, acredito que mais uma temporada ou duas vai dar o salto para outro campeonato de estados na Europa forte. E é bom para o nosso basquetebol, que as famílias de japonês também... É pena o Tomás ter se lesionado. O Tomás também está a fazer uma grande temporada. Ele que tem jogado mais a 1 este ano até. E... Mas por outro lado... Não há males que vêm por bem, porque nenhuma lesão é boa. Mas para o Rafael, em específico, vai ser bom porque vai ter mais tempo e vai apressar a evolução dele. Se bem que o Benfica também já foi buscar um outro base para o substituir. Ainda assim, espero que ele continue a evoluir. Na nossa liga, está tudo mais ou menos a correr como esperado. Não há grandes surpresas, infelizmente. Não. A plana negativa ao Varense está muito mal. Mas saindo um bocadinho da nossa liga e não saindo ao mesmo tempo, porque é para falar do Benfica, onde o Benfica também tem dado cartas de lá fora. O Benfica está na FIBA Europe Cup, que é a quarta divisão europeia, vá a seguir a Euroliga, a Eurotaça e a Liga dos Campeões. E garantiu ontem a passagem à segunda fase de grupos, que é a próxima fase da competição, ao vencer uma equipa húngara, o PBS K-Panthers, por 85-66. Já disse, o Rafael Lisboa teve exímio da linha de 3 pontos e conseguiu 15 pontos também. E o José Silva também lançou 5 em 8 de 3 pontos. Foi onde o Benfica fez a diferença e ganhou o jogo. O Benfica lançou 50% da linha de 3 pontos. Daí também vitória confortável em casa. Mas o Benfica investiu bem e está agora a recolher frutos disso. E acho que é sempre bom quando uma equipa portuguesa consegue estar bem lá fora. O Porto, por exemplo, abdicou, disse este ano. Mas o Benfica, a provar que dá para estar bem no campeonato, para estar bem lá fora. Vamos ver como é que é a seguir nas próximas fases. Sim, e este ano acho que vamos ter talvez os melhores play-offs da história da Liga Placar. Pelo menos da história recente. Em teoria, as meias finais com o Oliveira de Sporting, Porto e Bifnica, vão ser rasgadinhas, por dizer assim. Sim, sim. Esta semana, ou pelo menos estes últimos dias, tivemos também algumas caras novas a chegar à Liga, não é? Sim. Estava a falar do base que veio substituir o Tomás Barroso, é o Anthony Ireland, que chegou para o Benfica. E o Tanner, que já tínhamos falado tinha se lesionado, chegou o Kyle Locke para reforçar o Porto. São dois jogadores essencialmente experientes, que não têm uma passagem muito relevante. Ou melhor, o Kyle Locke foi campeão na Holanda na última temporada e que chegam para ajudar e para substituir os jogadores lesionados. No caso do jogador do Porto, o Porto já tinha o Noah Stark e nós falámos na semana passada. Ele jogou no último jogo, mas não conseguiu estar ao nível, se calhar, que se exigia. E chega agora o Kyle Locke, que é um jogador que, como o próprio Moncho López disse, não sendo idêntico ao Tanner, tem algumas características semelhantes e foi um bocado também por aí esta contratação. Portanto, talento acrescido, valor acrescido à nossa liga, não é? Sim. Portanto, esta semana olhámos para o nosso campeonato, temos aí já todas as provas em andamento, vamos continuar também com essa especial atenção. Posso referir, sim, que falámos do jogo, acho que importa referir, falámos desse jogo no último episódio. No Barcelona e o Real Madrid, exatamente. Exatamente, o Real Madrid acabou por vencer. Nós tínhamos falado, acho que até foi o Miguel que tinha falado sobre isso, sobre as lesões dos bases do Barcelona, e o Real Madrid explorou muito bem, com uma pressão muito forte, e o Barcelona sentiu muito essa pressão e a falta dos bases para distribuir o jogo, exatamente. E foi muito por aí que o Real Madrid conseguiu levar a melhor. E o Real Madrid está de uma forma impressionante em casa, não perde em casa. Curiosamente, o Barcelona perde com o Olympia e Milano, que é uma equipa que tem o Shadow Mac e o Sergio Rodrigues, que são de dois excelentes bases, que pressionam bem. Para com o Real Madrid, com o Lul, com o Campazo... Exatamente. A fazer a diferença. Os bases dos bases do Barcelona acentuam-se com estas equipas que têm jogadores. O Barcelona tem um jogo interior muito forte e também muito... Os jogadores são fortes fisicamente, é uma equipa muito poderosa, que terá essa lacuna que se pode explorar no jogo. Mas quando voltarem... Eu acho que é uma das coisas que se pode retirar também disto. É isso mesmo, quando os jogadores voltarem... Vai ser. A equipa pode subir o nível. Na Conferência este iam aos play-offs? Uma boa questão. Por acaso é sempre um mistério que já pensei muitas vezes, mas acredito que seriam competitivas até. Não diria play-offs, mas iam conseguir ganhar alguns jogos. Sim, acho que não iam ser os Hornets, acho que não. Os Hornets? Os Hornets estão com 6 e 8. Os Hornets... Por eles acabavam já a época. Sim, porque as coisas têm dado umas voltas. Os Kings também estão muito bem agora. Bem, já vamos falar disso tudo. Portanto, está tudo visto esta semana de lascadão europeu. Sim, sim. Vamos olhar então para a NBA. Temos dois assuntos muito interessantes. Mas se calhar começávamos com o Carmelo Anthony. Regressou depois de mais de um ano. O último jogo dele foi a 7 de Novembro com os Rockets. Um ano. Mas se calhar antes de mergulharmos a tempo inteiro na NBA, vamos deixar aqui o nosso Miguel contar-nos uma história muito interessante que eu por acaso não sabia. Desconhecia completamente. Conhecia a música por causa do NBA 2K, mas não se fazia ideia que era sobre este jogador tão específico. E, portanto, vamos ver aqui mais um paralelismo entre a NBA, neste caso Mo Bamba, e o rap. A ligação entre o basquetebol e a cultura hip-hop é conhecida desde a década de 90, tendo recentemente um dos seus casos mais notáveis. Mo Bamba, posto de Orlando Magic, que está no seu segundo ano na NBA, viu o seu nome ser cantado por milhões de pessoas, ainda antes da sua estreia na liga. No secundário, Bamba pediu ao seu amigo de infância de Shaq Weiss, um pequeno rapper de Nova Iorque, para introduzir o seu nome num verso de uma música. Contudo, o atleta não esperava o impacto que estava para vir. Shaq Weiss não se limitou a fazer uma referência ao amigo. Fez uma música em volta do basquetebolista, referindo várias vezes o nome de Mo Bamba no referão. A música seceu em 2017 e acabou por explodir meses mais tarde. Atualmente é considerada um grande sucesso, tendo já ultrapassado 270 milhões de visualizações no YouTube. Com este hit, a carreira de Shaq Weiss teve um grande salto, tendo o rapper já assinado por editoras de nomes como Travis Scott ou Kanye West, além de encher vários festivais. Por sua vez, Mo Bamba, que já admitiu ser mais reconhecido pela música do que pela sua carreira, ainda procura seu espaço na liga. Porém, com quase uma brincadeira, o seu nome e marca atingiram níveis de fama global. Miguel, excelente história, mais uma vez. Eu desconhecia totalmente, totalmente, nem nunca tinha feito a ligação. E quando disseste 270 milhões de visualizações no YouTube, chocou-me. Sim, uma bomba, não se pode queixar da publicidade com esta música. Porque, e eles admitiam, ele é mais conhecido por esta música do que pela sua carreira basquetbolística. Não sei se será muito bom para o seu professor enquanto atleta, porque confesso que esperava mais dele até o momento do que ele tivesse apresentado na liga. Mas enquanto marca, até para se promover nisso, esta música foi um sucesso incrível. E é uma longa história de ligação do basquetbol, da NBA ao hip-hop. Ainda recentemente temos ali aquele bife entre o Shaquille O'Neal e o Daniel Miller, a.k.a. Dama e Dola. É, temos também que contar essa história. Um dia temos que contar, o Shaq também penso que lançou um álbum. Lançou, sim. Há muitos jogadores. E o Ronald Tess também, ele também tinha um álbum. Portanto... Portanto, temos aí muitas histórias. Ora bem, vamos então falar de Carmelo Anthony. Esteve um ano fora da NBA. Uma situação que foi complicada, dentro daquilo que é o complicado para um jogador da NBA. Há um ano fora ele, que vai ser com certeza um Hall of Famer. Deu entrevistas onde basicamente suplicou para voltar à liga. O que é que vocês acham? Primeiro, se calhar, olhar para o lado de Portland. O porquê de terem chamado Carmelo. E depois olhamos para o próprio Carmelo. Quem quer dar aí a primeira à chega? Posso começar? Forças. Acho que gosto só não do estilo. Reconhecemos que Carmelo é um talento da liga e é bom ele estar de volta. É estranho um jogador que atinge o nível que ele atingiu de All-Star. Claro que não é o mesmo jogador que quer um bocadinho de rendimento, mas ter sido basicamente afastado da liga, porque nenhuma equipa pegava nele. Encontrou um espaço em Portland. Vamos ver como é que corre. O Portland tem um início da época muito complicado. Neste momento tem cinco derrotas, cinco vitórias aliás, dez derrotas. Estão na penúltima posição do West, empatados com algumas equipas. Eu acho que ele nesta fase não vai mudar a equipa. Não é aquele jogador que acrescenta muitas vitórias a Portland. É uma pequena peça que acrescenta um bocadinho de qualidade, mas não acredito que vá levar uma época de Portland e não é por isto que o Portland se vai tornar um grande candidato com a entrada do Carmelo. É um jogador que ao longo da sua carreira também exige sempre muita bola. Portland tem Damian Lillard, tem CJ McCollum. Vamos ver como é que corre ali no sistema. Foi um pequeno passo dos Trailblazers, mas acho que sinceramente para os Trailblazers darem um passo em frente e querem conquistar coisas no West e até o título era preciso mais como talvez trocar pelo Gallinari, não sei, mas vamos ver. Eu posso dizer o que eu acho. Eu acho que Portland tem muitas lesões. Tem o Paulo Gasol fora, o Kits fora. O Zé Collins também se lesionou. O Zé Collins também se lesionou. Tem muitos jogadores lesionados, muitos jogadores em baixo e depois tem os jogadores para aquela posição onde jogou ontem o Carmelo. O Carmelo ontem jogou a quatro. O titular. O titular, porque o titular era o rookie, o Nazir Lidl. Portanto, acho que foi uma daquelas contratações porque precisava mesmo. E acho que eles não olharam sequer ao facto de ele ser o Carmelo ontem e olharam para o facto de poder jogar a quatro sobre o Carmelo. É como o Miguel disse, ele não vai ser um jogo que vai acrescentar vitórias. Ontem deu dez pontos, lançou quatorze vezes. Ele não vai ter licença para lançar, nunca, de certeza. Tens aí os dados. Tenho, tenho. Ele foi dez pontos, quatro ressaltos, um desarme de lançamento. Lançou quatro em quatorze e dois em três da linha de três pontos. Cinco turnovers e no plus-minus teve menos vinte. Tentativa louca da fundança ao Jackson Rays. Sim. Menos vinte, essa foi... Ora bem, Carmelo Anthony é um jogador que eu posso dar aqui alguns dados. Ele jogou sete anos e meio em Denver. Ele foi escolhido como terceira escolha no famoso draft de 2003 pelos Denver Nuggets, que escolheram o Carmelo a seguir aos Pistons terem escolhido... A lenda. Como é que ele se chamava? Dark Millicities. Dark Millicities e os Cleveland terem escolhido LeBron James. Jogou sete anos e meio em Denver. Esteve numa final de conferência. Depois esteve sete anos e meio nos Knicks, onde teve as suas melhores épocas a nível individual. Teve poucas presenças longas nos playoffs. É um jogador que tem vinte e quatro pontos de média de carreira. Três assistências, um roubo de bola, seis pontos e cinco ressaltos. Ele, já a contar com o jogo de ontem, tem mil e sessenta e cinco jogos. Tem vinte e cinco mil e sessenta e um pontos. Portanto, está também numa posição alta naquilo que é a lista pontual dos jogadores. Tem dez presenças no jogo All-Star. Duas vezes escolhido para a segunda equipa do ano. Quatro vezes na terceira equipa. A melhor marcadora em 2013 com 28,7 pontos de média ao serviço dos New York Knicks. E três medalhas de ouro em Jogos Olímpicos com a seleção norte-americana. É um jogador que, tal como tu disseste, não vai pedir nunca licença para lançar. E é um jogador que, é um caso curioso, porque Carmelo Anthony fisicamente tem tudo para ser, ou teve tudo durante a sua vida para ser um jogador tremendo na NBA. Foi um grande jogador da NBA, mas não se pode dizer que tenha sido um jogador tremendo na liga. E porquê? Porque ele nunca aceitou a questão de jogar a quatro. Ele sempre, na ideia dele, ele sempre foi um small forward e sempre foi um jogador de isolamento, de um contra um, de jab step, de pull up from mid range, sempre foi um jogador assim. E ele é o protótipo do quatro na NBA e ele nunca quis ser. E na melhor época dele, na época de 2013, onde ele faz 28,7 pontos por média, ele jogou grande parte da época, devido a algumas lesões, jogou quatro no sistema de Mike Anthony. Portanto, acho que Carmelo poderia ter sido um jogador tremendo e 25 mil pontos é muito bom, mas nenhuma vez na equipa do ano é realmente, não é fácil, ainda que ele tenha competido contra vários jogadores na mesma geração, jogadores como Lebron James, por exemplo, que são melhores. Nunca chegou a uma final e terminou, está a terminar a carreira como um apagado. Eu já estou a ver aí a tua reação. Porque eu acho que ainda assim, acho que ele vai ficar como um dos grandes. Acho que nos últimos anos se perguntassem, não últimos últimos, mas nos últimos dez anos se calhar, se perguntassem os melhores jogadores da liga, acho que ouvir o nome do Carmelo não era assim tão estranho. Depende do que entendas pelos melhores. Eu acho que ele ofensivamente era incrível. Diz-me os 15 milhões jogadores da liga dos últimos 20 anos, diria-te, Carmelo. Lá está. Sim, 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 não estou a reduzir assim tanto. Lá está, acho que concordo contigo, mas até certo ponto. Acho que não devemos também desvalorizar o que o Carmelo foi só por estes últimos anos. Não, não, acho que o Carmelo, o seu global é de um All of Famer. Sim, exatamente. Mas não é um jogador que eu te diga vai ficar na história... Aliás, daqui a 30 anos vai-se falar do Carmelo Anthony. Não vai, não vai. Não sei se concordo. Não vai. Não vai porque é um jogador que defensivamente prejudicou sempre as suas equipes. E tendo em conta o físico dele, ele poderia ter sido um excelente defensor. Não digo um excelente defensor, mas um defensor bom. Sim, até se na aposta a 4, ele tem uma tendência ali nos Knicks de ganhar peso. Ganha peso e torna-se um 4 mais forte. E um atirador. Sim, é isso. Acabou demasiado pesado para 3 e depois para 4. Faltava-lhe força para 4 e força e vontade. Portanto, se me disseres, ofensivamente vai ficar na história como um bom marcador de pontos? Vai. Na sua globalidade vai ficar como um bom jogador, um grande jogador. Não vai ficar como uma das figuras da história da NBA. Tem até o aspecto da Team USA. Não é? Que ele é quase uma lenda ali. Sim, sim. O Olympic Melo. Exatamente, o Olympic Melo. Até o rendimento impressionante aí na equipa dos Estados Unidos. E normalmente numa posição onde ele não era a estrela da equipa. É isso. Portanto, se calhar nunca teve essa situação no seu prime, estar a jogar com o outro grande jogador. Ele jogou com o Alan Iverson. Mas já o Alan Iverson estava numa fase descendente. Os Knicks eram a Mayer. Os Knicks eram a Mayer também. Teve muitas lesões. Isso é verdade. Ele nunca esteve ali no alvo do Carmel. Isso também pode ter prejudicado um bocadinho. Eu acho que o que prejudicou muito também a imagem do Carmel foi aquilo que aconteceu quando ele trocou Denver por Nova York. E eu posso dar aqui um contexto. Na altura ele ia ser free agent. Ele estava no último ano de contrato em Denver e exigiu ser trocado. E obrigou os Knicks a darem muitos jogadores. Na altura, Gallinari, que estava a tornar-se um jogador muito, muito bom. Houve mais peças. Mas obrigou os Knicks a destruírem o plantel para o irem buscar. E para depois reassinar com os Knicks no verão. Ou seja, muitas pessoas acusam-no de ter pensado apenas em si e não ter tido a vontade de esperar até ao final da época e ter permitido aos Knicks, por exemplo, terem ajudado David Lee. Ele estava num contexto até competitivo em Denver. Sim, ele chegou a ir a umas finais de conferência. Apanhou também os Spurs em grande e os Lakers também em uma estante fase. Também é complicado. Mas essa última temporada em Denver que ele supostamente ia estar... Acredito que a equipa podia ser competitivo. Ele teve pelo menos 4 ou 5 anos bons em Denver. Apanhou o Chauncey Billups. Apanhou Alan Iverson. Kenyon Martin também. Uma equipa competitiva. E uma dinâmica engraçada. É. E acabou por... Pronto. E uma final acabou depois por ir para os Knicks. Faz 7 anos e meio. Poucas presenças nos playoffs. Também algum azar a nível de lesões. Ainda assim individualmente as suas melhores marcas. Vai para o OKC num contexto de victory com o Paul George e o Westbrook. Aquilo corre muito mal. Mas curiosamente no ano a seguir já sem Carmelo a equipa faz exatamente o mesmo. Acho que ganhou apenas mais um jogo na fase regular. E foi eliminado exatamente na mesma roda de playoff. Eu acho que ele foi um bocado... Foi. Foi o bote espiador. Principalmente em Houston. Eu não sei se... Vocês têm noção de quantos jogos é que ele jogou em Houston? 10. 10 jogos. Eu tinha dito que tinha sido mais. É porque falou-se muito mais dele. Não, não. Foram 10 jogos. A equipa começou muito mal. Ele já contou a história porque ele foi entrevistado pelo Stephen A. Smith e ele contou que o general manager, o Murray, foi ao quarto de hotel dele e disse que iam mandá-lo embora. Foi. Eu acabei por não dar muita opinião sobre Portland. Só falar rapidamente. Eu acho... Primeiro dizer que acima de tudo a situação era estranha. Porque um jogador como o Carmelo, apesar de tudo, era muito esquisito ele estar tanto tempo parado. E foi isso. Acho que ele foi um bocado o bote expiatório onde esteve. E agora tem aqui uma nova oportunidade. Acho que é bom para ele e é bom para a equipa. Porque os Portland estão muito mal. Tem muita gente lesionada. Não estão a lançar bem. E acho que ele pode aproveitar também o espaço que vai ter com os outros jogadores da profissional e mais o Lillard e o C.G. McCollum para fazer o que ele faz muito bem que é lançar. E acho que pode entrar num nível interessante até porque é uma espécie de última oportunidade. E acho que é uma esperança dele ter um final diferente. Tenho algumas dúvidas. Acho que estava-se a correr o risco. Eu também. Mas acho que estava-se a correr o risco, e está ainda, de ele acabar a carreira de uma forma quase despercebida. E acho que ele não merece isso. Acho que é bom para a NBA. Acho que é bom para os adeptos. Acho que houve muitos adeptos também a dizer que vai ser um bust. Tudo bem. Talvez seja. Mas eu estou muito contente com o regresso com ele. Sim, sim. Também. E estou até um bocadinho a torcer por ele. É engraçado que perguntaram ao Lillard no início da temporada porque é que eles não iam buscar o Carmelo. E ele disse porque não temos dinheiro. E agora... É, ele tem um contrato non-guaranteed. Acho que passa a garantir de 7 ou 10 de janeiro. É de janeiro, sim. Já não sei qual é a data. Mas é um contrato semelhante ao de Dwight Howard. Aliás, traçaram até um paralelismo. Ainda que não se possa muito traçar porque o Dwight Howard nunca foi um mau defensor. Aliás, sempre foi um excelente defensor. E supostamente tinha um problema da lesão também. Não, supostamente tinha mesmo. Acho que nem tem tanto a ver com isso. O papel que Dwight Howard está a ter nos Lakers é só de defender. E o Carmelo não vai ter esse papel. O Carmelo não foi contratado para ser um bom defensor. Foi contratado para marcar alguns pontos. Ah, exato. E também há outra questão. É que a equipa já defende tão mal que aqui é impossível agora culparem. E dizerem, não, não. Nós estamos a defender mal por causa do Carmelo. Até é bom não terem ido buscar logo no início da temporada. Porque aí podiam estar a culpá-lo de alguma coisa. Eu tenho algumas dúvidas. Aliás, tenho dúvidas que ele termine a época a jogar. Porque entretanto depois também vão regressar alguns jogadores em Portland. E depois de teres o Carmelo ali como 7ª, 8ª ou 9ª opção... Não sei. Ele vai ter minutos. E acho que se ele corresponder agora no início... Pode fazer porquê-se. Com o regresso do Nurkic. Mas se calhar se vai ser... O Nurkic acho que o Collins e o Paulo Gasol ainda regressam a seguir ao jogo All-Star. O Nurkic acho que está complicada a sair nos reports. Se calhar não vem a tempo, se calhar, até lutar pelos play-offs. É, vai ser... Tem um passo ali para o McCollum e para o Lillard e... Mas eu estou a sentir. Nosso Carmelo, estou a ver que vocês não, mas eu estou aqui a sentir. Mas é porque tu acreditas sempre nas histórias. É verdade, é verdade. Portanto, Carmelo é um regresso de saudar. Vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer depois de épocas complicadas em Oklahoma. Nos Knicks, também, a sua reta final. Onde ele, por exemplo, jogou com o Porzingis e a coisa acabou por não correr bem e ele não... Aliás, houve aquela questão depois dele não gostar da atenção que foi dada a Jeremy Lean, na altura da Lean Sanity, e ter custado... Portanto, é uma carreira também atribulada na vida de Carmelo. Tem, tem muita culpa, claro que sim. Ainda assim, um dos grandes jogadores da nossa liga. Eu acompanhei, felizmente, a carreira toda dele. Entrou em 2003. E houve uma altura onde a discussão era legítima. Discutir se o LeBron ou o Carmelo era o melhor jogador da liga. Ou, pelo menos, para ali com o Kobe Bryant. Entretanto, a história acabou por ditar que o LeBron foi seguramente bem melhor. Agora, se calhar passámos para um outro assunto. E este é um assunto bem mais quente na NBA, que está neste momento a gerar muita polémica e multas. e vai obrigar, acredito, a NBA a tomar aqui alguma medida mais radical, digamos assim, que é o Load Management, aquilo que antigamente era o REST. Exato. Eles acharam que o REST era demasiado forte, então mudaram para Load Management. Eu tenho uma opinião muito específica sobre este assunto, já há muito tempo. Se calhar começavam vocês e eu depois... É, queres guardar? Guardar o trunfo. Eu tenho uma opinião muito específica, já há muito tempo, porque isto não começou de agora. E eu já na altura que isto começou, e isto começou com o San Antonio Spurs, já na década passada, portanto no final da década de 2000, primeira década do milénio, eu já na altura tinha uma opinião e mantenho essa opinião e está cada vez mais vincada. Mas, se calhar Vasco... Posso começar, sim. O que é que te parece esta questão? O que é que me parece? É isso, eu acho que isto acima de tudo é um nome bonito que arranjaram para dar ao que os Spurs já fazem há muito tempo. Essencialmente acho que se tem tornado um problema maior por causa do Leonard. Porque é o Leonard e porque é uma das principais referências da Liga e neste momento, por exemplo, é a cara dos, talvez dos favoritos, ou pelo menos de uma das equipas favoritas. E acho que também se tornou um problema acima de tudo porque resultou o ano passado. Exatamente. Porque se não tinha resultado, se aquela bola que estava a rodar não entrava, se calhar agora as pessoas não falavam tanto disso. Agora a questão é que ele fez isso o ano passado de se poupar e resultou... E o ano passado fez 60 jogos na fala. Ele não fez nenhum back-to-back. E continua sem fazer isto. E continua sem fazer e se calhar vai continuar. Já houve a questão da multa. Eu não gosto disto. Acho que qualquer fã da NBA não pode gostar disto. Agora claro que é complicado estarmos a dizer a um jogador que sabe que se fizer isto a carreira dele pode durar mais, que ele pode estar melhor nos playoffs, dizer-lhe para não fazer e à própria equipa. Acho que é melhor para a equipa, é melhor para os jogadores, mas é pior para a NBA e para os fãs. Por isso eu acho que é um assunto delicado e não é um assunto simples de lidar e não me parece que a solução seja assim tão simples. Na minha ótica, a única forma que eu vejo de reverter um bocadinho esta situação seria alongar a época. Eu gosto dessa solução de estender a época. Os back-to-backs já estão em... 8. É a média de 8. Eu tenho aqui... Se não estou em erro, cada equipa faz 8 back-to-backs. Sim. Mas a média da liga neste momento está em 12.4. 12? Como assim? É a média de número de back-to-backs. Mas cada equipa faz os mesmos. As equipas fazem todos os mesmos números de back-to-backs se não estão em erro. E se não estão em erro, este ano eles reduziram... Eu acho que ficava abaixo da casa das dezenas. Isto é reduzido gradualmente. É, mas há uma questão que podemos... Eu tinha visto, sim. Eu tinha visto a média que era 12.4 e o ano passado era 13.3 e há 5 anos era 19.3. Parece muito. Queria estar com os jogos, não sei. É possível que isso seja a média em relação ao número de jogos. Mas pronto, é uma questão para analisar. Eu sei porque o Kouai, se eu não estou em erro, ainda vai fazer mais 6 back-to-backs. Ou seja, os Clippers vão fazer mais 6 back-to-backs. E já fizeram 2, portanto dá 8. Mas pronto, é uma questão que podemos depois tirar a limpo. Tirar a limpo, sim. Mas é isso, ele o ano passado jogou 60 jogos e este ano parece que vai pelo mesmo caminho para as coisas resultarem bem nos Clippers. Já está com 3 jogos seguidos a falhar. Um por load management, outros 2 agora por uma lesão no joelho que ninguém acredita muito bem. Depois há a questão, claro, dos direitos televisivos, que também é um problema grande. É um dos grandes problemas. Porque a Liga tem vivido muito disso e não vai ser fácil. O básquetbol é um desporto diferente, portanto, do futebol. Cristiano Ronaldo descansa, mas os adeptos das Juventus vão ver o jogo. Claro que há menos pessoas, se calhar, a ver o jogo das Juventus. Mas o impacto no básquetbol, que é um jogo muito mais centrado em estrelas, é muito maior. E os Estados Unidos da América investem milhões e milhões pelos direitos televisivos. Estou a publicitar o jogo e depois a grande estrela... Era o grande confronto ali. O Kawhi, neste caso, com os bugs, com o Antetokounmpo e não jogou o Kawhi. É uma espécie de desilusão. E mais... Desculpa interromper-se, vou só dar esta nota. Mais do que as televisões, falamos dos adeptos. Sim, e também dos adeptos, porque até agora há uma seguradora que, basicamente, dá o dinheiro dos bilhetes se a estrela da equipa falhar aos adeptos. Mas, por exemplo, imagina que nós queríamos ir aos Estados Unidos ver um jogo de uma estrela que nós gostamos. Chegamos lá e a estrela está a descansar. E é muito triste essa história, porque há muitas pessoas que fazem grandes esforços. Os bilhetes são caros. São caros, é verdade. Para ir ver jogos da NBA e vê muitos comentários de pessoas tristes porque não conseguem ver as estrelas. E há aqui um parecer sobre este tema que eu achei muito interessante, que foi do Earl Watson, que é o treinador que já treinou na Liga, nos Phoenix Suns, também um ex-jogador. Ele disse que eu chocado porque notou com os rookies da sua equipa, parecia que tinham os joelhos de um veterano da NBA. Ele lhes explica muito porque os miúdos, como 15 a 16, fazem muitos jogos todas as épocas. O crescimento deles é feito com muito, muito jogo. É jogar ao fim de semana, depois treino durante a semana, jogam sexta, sábado e domingo vários jogos. E entram já nesta fase profissional. Já com um desgaste que, antigamente, nos anos 90, por exemplo, os atletas não tinham. E nós vemos a quantidade de lesões de rookies que têm. O Zion, por exemplo, tem lesões. Há muitos miúdos que entram na Liga que têm lesões graves. E acho que isto também seria um problema mais estrutural, não só da NBA, mas que também afeta muito a NBA. E que o basquetebol devia refletir e para estes miúdos não teria este chagas tão grande que têm nas idades reduzidas e depois tem um impacto nas suas carreiras como profissionais. Há uma cultura muito grande. Tu chegas ao college e se a tua equipa for campeã não fazes mais de 40, 50 jogos. Mas há uma cultura muito grande dentro da América global do basquetebol que é os pick-up games. Ou seja, todos os jogadores, tu vês os verões dos jogadores da NBA, que são basicamente são verões a jogar basquetebol das 5 da manhã às 8 da noite. E são jogos muito intensos. Será que é o que eu sempre me questionei? Porque nas outras modalidades não se nota que os jogadores realmente descansam. No NBA praticamente acabam a época de passar duas semanas deles a jogarem uns 4 minutos. Até com uma intensidade alta. Muito alta. E basta ver que este ano... O Boogie, por exemplo... O Boogie, por exemplo, o Cousin, funcionou-se num jogo desses. Portanto, eles têm uma cultura muito disso. E obviamente o corpo recente, apesar deles trabalharem muito o corpo, obviamente o corpo tem desgaste e é natural. Ora bem, a minha opinião é muito simples. Tu falaste em alongar a época, eu vou exatamente no sentido oposto. Reduzir. Reduzir. E eles estão a falar disso. E o número que eles apontam são uns 75. E com 75 jogos eles anulavam os back-to-backs porque não faz sentido. Numa altura em que se fala tanto sobre a privação do sono dos jogadores. Que sentido faz? Ontem... Até para a verdade esportiva. Exatamente. Ontem... Aliás, de segunda e terça, os Phoenix Suns fizeram um back-to-back. O Ricky Rubio lesionou-se no aquecimento. Teve espasmos nas costas. Não pôde jogar. Acabou o jogo. Eles tiveram que fazer uma viagem de um lado ao outro do país para jogar no dia a seguir. O Ricky Rubio obviamente jogou. Fez 0 em 7. E estava completamente fora do jogo. Portanto, nós falamos de jogadores a jogarem partidas de uma intensidade do mais alto que há no desporto. Não é na modalidade. É no desporto. Não há muito mais intensidade que em um jogo da NBA. Em menos de 24 horas. Vão dormir no avião? Alguém consegue dormir verdadeiro, descansar verdadeiramente num avião? É complicado. Sim. Eu acabo de concordar com o Igor nestes aspectos. Eu acho que se tem que ter... Vou dizer um bocadinho de jogos durante a fase regular e ter, se calhar, os atletas ao alto nível e até nos playoffs. Qual é que é? Qual é que é? Exatamente. E não é só isso. E não é só isso. A fase regular, os jogos da fase regular passavam a contar mais. Porquê? Porque há menos espaço para tu poderes perder alguns jogos. Portanto, eu acho que essa poderia ser a solução. Qual é que é aqui o grande entrave? É que os ordenados dos jogadores são pagos consoante os 82 jogos. Portanto, os jogadores teriam que abdicar. Mas eu... Custa-me a perceber que um jogador como o Kawhi Leonard, que vai fazer 60 jogos... Fez 60 jogos no passado. Este ano, se calhar, vai fazer mais ou menos os mesmos. Basicamente, ele está a roubar, entre aspas, a equipa. Porque ele está a receber para jogar 82. O Michael Jordan disse isso. Eu pago aos meus jogadores para eles jogarem 82. E eu tirei aqui alguns dados interessantes. E eu tirei aqui alguns dados interessantes que, se calhar... O Michael Jordan jogou 15 épocas na Liga. Em 9 delas, ele fez 82 jogos. E não podemos dizer que a intensidade dos anos 80 e 90 era menor. Não era. Os jogadores levavam muito mais porrada. O jogo era mais lento, mas em termos de contacto... Em termos de contacto, havia um end-checking. Batia-se, entre aspas, muito mais nos jogadores. O Michael Jordan fez 9 épocas onde fez 82. 11 épocas, dessas 15 onde ele jogou, ele jogou pelo menos 80 jogos. Sim, mas também há muitos... O Michael Jordan, com 39 anos nos Washington Wizards, fez 82 jogos. Kobe Bryant fez 4 épocas de 82 jogos, 6 épocas com 80 ou mais. E não era por isso que eles não chegavam aos playoffs e eram os melhores. O Michael Jordan ganhou 6 anéis. Em 9 épocas onde ele fez 82 jogos. A mentalidade também era diferente. Portanto, eu custa-me a perceber que um jogador como o Kyle Leonard não chega à conclusão que, ok, prefiro receber menos de 5 milhões, mas vou ter menos jogos. Vou ser menos criticado por jogar só 60 jogos. Porque eu imagino... Eu não sei quanto custa um bilhete para ver os Clippers este ano. Mas eu imagino. Mas eu imagino que quem queira ir ver os Clippers hoje... Se chega lá ontem o Leonard. E não é só isso. São pelo menos 100 dólares. E tu vais pagar 100 dólares... Eu acredito que sim. Depende do jogo. Depende do jogo. Eu acredito que para hoje andará ali... Não estou a dizer corte-saia. Estou a dizer nos rafters, como eles dizem. 100 dólares. E depois não vês... Kyle Leonard... Claro que depois vais criticá-lo. Claro que depois... Vês até mais de viagem. É isso. Claro que depois a marca do jogador é prejudicada. Isso é verdade. Fica sempre o atriz... Fica, fica. Fica. E falamos de um jogador que é um dos melhores da liga. É uma das caras da liga. Sim, é isso. E mesmo deixámos falar dos direitos televisivos. Muitas vezes, quantas pessoas é que ligam a televisão? E se o Leonard não está a jogar? Ou nem sequer ligam. Não é isso. Claro que não. Não. E não é só o Leonard. Este ano já tivemos vários jogadores. O Porzinga já também está numa situação relativamente semelhante. Curiosamente, a maior figura da liga, o LeBron James, foi talvez aquele que começou esta... Sim. Os parces iam isto com os vários jogadores. A estrela maior que fez isto foi o LeBron James, na altura nos Miami Heat. Claro. E, portanto, agora ele também veio criticar a questão. Portanto, também há alguma ironia em ser o LeBron James. O LeBron disse que esta é uma questão mais... Sim. E o Anthony, até vezes, o mesmo. O Anthony falhou no jogo porque tinha várias lesões nas costelas, nos ombros. Diz que ele só um jogo, mas regressou logo. Estou um bocadinho preocupado com ele. Não sei. Ele disse que não há nenhuma jogada onde eu não sinta uma dor no ombro. Vamos ver. Vamos ver. Portanto, eu acho que a época... Voltando à minha opinião. Acho que a época devia ir para os 75 jogos porque não faz... Até para as televisões terem a certeza que os melhores vão jogar. E não é só isso. E não é só isso. É esta questão que depois é... Ok, aí estamos a falar das estrelas. Mas se olharmos para uma equipa, os Knicks. Já sabemos, Knicks, Hornets vão ser das piores. Sim. Eles vão chegar a Fevereiro e vão ter ali mais 40 jogos. Quem é que vai querer... Eu também pensei nisso. Reduzir um bocadinho aquela fase. Algumas equipas da NBA estão a jogar para nada. Para nada. E vão jogar para nada 40 jogos. Eu acho que... Obviamente isto implicaria muita coisa. O Adam Silver já veio dizer que o número de jogos não é uma vaca sagrada. Ou seja, não é uma coisa estabelecida. E que pode haver espaço para negociar uma redução de números. Eu acho que o 75 era o ideal porque eu fiz as contas. E com 75 jogos dava para eliminar... Claro. Que pudessem ter um back-to-back, mas dava para eliminar... A largamente a liga depois também afeta... Porque afeta... Tem aquelas ações com o futebol americano também. Não gosto de coincidir o início do futebol americano com o NBA. E depois também dá-te as FIBA a ter atenção. Mundiais europeus têm podido complicar um bocado. Não sei se... Eu acho... Eu preferia... Porque mantinha-se o número de jogos e alongava-se. Ou seja, dava para resolver na mesma o problema dos... Sim. É uma outra solução. Eu só acho que 82 é um número realmente muito elevado. Aliás, estava a ouvir um podcast a vir para cá do Adrian Wojnowski e ele estava a entrevistar. Entrevistar não. Estava o Bradley Bill. E a última pergunta do podcast foi essa. E ele disse que é muito. É muito e que ele estaria disposto a renegociar. São as duas soluções que têm sido apontadas. São essas. Mas claramente é uma preocupação da liga. Eu acho que a coisa errada é multar. Porque tu multares 50 mil dólares do Doc Rivers a uma pessoa que ganha 20 milhões por ano é nada. E provavelmente os Clippers até assumiram a dívida. Então aí é que ainda mais nada. E eles vão continuar. E no ano passado resultou. E eles foram campeões. E o Spurs também corria normalmente sempre bem. No ano em que eles são campeões, em 2014, os últimos 10 jogos, se não estou em erro, do Spurs, o Tony Parker, o Manu Ginóbili e o Tim Duncan descansaram praticamente todos. Portanto, eles ficaram na fase baixo da conferência. E mesmo assim foram campeões. Portanto, temos sucesso casos onde resulta, casos onde não resulta. Eu acho que, mais do que a NBA ser um desporto para serem campeões, é um entretenimento. E é complicado tu explicares a um fã e a uma televisão porque é que hoje o Kawhi Lander não joga. Não joga contra os Bucks num duelo de MVP's. O MVP da fase regular e o MVP das finais. Seguinte foi uma semana que se não foi a falar dessa partida e depois, com a altura, ia lá o jogo. Vamos ver. O Doc Rivers, sobre o Kawhi, disse que ele está... Já podia... É quase todos os jogos um day-to-day. Portanto, vamos ver se ele joga hoje. Seria interessante também vermos pela primeira vez Paul George e Kawhi Lander juntos. Até porque tu agora tens o Leonard na fantasy. Tenho o Leonard na fantasy. Fiz uma troca. Fiz uma troca e para já, em semana e meia, ele fez um jogo. Um jogo. E o Yoakits, como é que estava? Para contextualizar a troca foi o Yoakits pelo... Sim, o Yoakits tem tido jogos dentro daquela normalidade dele. Sei que fez um jogo de 20 pontos. Ele teve alguns com 20 pontos, mas no último passo marcou 9. É, foi... Eu posso dizer que eu tenho... Estou em duas fantasies. Numa estou relativamente bem. Na outra, consegui... Que é que importa. Que é que importa. Que é aqui a nossa. Na outra, é absolutamente incrível. Eu tenho o Kawhi Lander, dentro de todos estes problemas. Tinha o DeAndre Ayton. E tenho o DeAndre Ayton. Suspenso 25 jogos. Tenho o Lunsovol, que não joga há 15 dias. Lunsovol também, tarde aí. É, é. Está lesionado há 15 dias. Vamos ver quando é que regressa. Tive agora o Andraghits, que esteve constipado. Jeff Tick também esteve constipado. E Ricky Rubio lesionou-se no aquecimento na última partida. Portanto, está tudo a correr bem. Está tudo a correr bem. Ah, e ontem lesionou-se o Jabari Parker. Portanto, também na minha equipa. Portanto, quando vocês quiserem ver a lista de lesionados da NBA, basta ir à minha equipa. E, portanto, estão lá. Portanto, sou o Lode Manners. E, para rematarmos... A mesma material para fazer 5 episódios do podcast. É. Acho que... Eu fiquei... Eu já sabia mais ou menos estes dados do Michael Jordan. Eu dou sempre este exemplo que é... Michael Jordan é o melhor jogador de sempre. São 9 épocas a fazer 82 jogos e essas épocas são nos anos 80 e 90. Mas também estavas a falar... Queria falar sobre isso. Se... Ah, esse estágio é verdade. Acho que também houve vários jogadores que tiveram carreiras curtas que, se calhar, com esta gestão, não teriam tido... E estar a dizer-lhes isso. Se calhar se lhes perguntasse hoje ou se fosse hoje, eles tinham outra gestão e havia jogadores que podiam ter sido poupados. E até pudemos ir mesmo a fundo. Jogadores que acabaram a carreira mesmo muito de ser... Com problemas físicos. Mas aí são lesões que te debilitam. Sim, mas a questão é que muitas vezes para te acontecer essa lesão é devido a um cansaço extremo. Claro, claro. Se calhar nunca tinha acontecido essa lesão tão grave. Mas aí estamos a falar daquilo que falámos, da cultura de tantos jogos que eles têm. Menos jogos daria mais descanso, mais sono, menos viagens cross country, como eles dizem. Dark Nowinsky, por exemplo, jogou 20 anos e fez várias épocas de 80 jogos. Tim Duncan acabou por não fazer tantas. Portanto, tens os exemplos todos. Mas não é por isso que Tim Duncan também não teve rupturas de ligamentos e Dark Nowinsky. É a tal questão também disto ter funcionado ano passado. Se calhar se não tem funcionado. É, é isso. Aliás, eu acho que... Agora se calhar não se repetia. Ah, e talvez um bocado a falar também sobre os Clippers, sobre estar a roubar a equipa de certa forma. De certeza que os Clippers fez parte da... Fez parte até de certeza da contratação. Dizer que jogas quando quiseres. Qual é, se quisesse, jogava só nos playoffs. Exatamente. E eles assinavam já. O Kauai Ledner tem o seu próprio médico. O médico dele foi incluído na equipa médica. Isso começou porque é Santo António da Confusão, na altura. Exatamente. E depois ele levou o seu médico para os de Toronto e agora, na altura quando o Magic revelou as conversas que tinha tido com o Kauai, revelou que uma das questões que o Kauai lhe perguntou é posso levar o meu médico, só vou se o meu médico puder ir. E, portanto, o Kauai é realmente um caso especial onde ele... É uma personagem, uma personalidade diferente da ritual. E o Doc Rivers disse que ele não é um jogador saudável, que tem problemas crónicos. A questão é que falamos de 60 jogos no ano passado. 60 jogos são 22 jogos. Ele este ano tem Paul George e tem uma grande equipa dos Clippers. Porque se ele não tivesse uma equipa tão forte, ele não poderia descansar 22 jogos. Porque a equipa se calhar não ia aos playoffs. E aí ele ia ser obrigado a jogar. Portanto, são questões muito interessantes. Vamos continuar a acompanhar ao longo dos próximos. Sim, a verdade é só para... Eu vi na ESPN, penso a falar em... Ah, porquê que o Blake Griffin tem tantos problemas físicos que não descansa? E eu... Ah, porque se o Blake descansa, faz pistas numa board player. É a diferença entre jogares numa grande equipa ou que podes fazer isso ou não. O Antonio Davis, ele poderia ter jogado, mas descansou no sentido em que ele estava com problemas... Mais do que o do ombro era a das costelas, que ele levou uma cotovelada e estava com problemas em respirar. E os Lakers ganharam com total tranquilidade. Mas, em New Orleans, se o Anthony Davis não jogasse, a equipa perdia e perdia por muitos. Mas acredito que os Clippers também aumentam lá para a frente. Que se as coisas estiverem encaminhadas, que ele ainda descansa... Mais, mais, na verdade. Eu acho que a média será os 60 jogos. É, para apontarmos para chorar. Vamos ver. E a questão é que parece... Ele não se importa nada com isso. Ele está tranquilo... Ou é uma personalidade diferente. Qual é tanto ao cumpro, isso não. Mas também, diferentes origens, nós não sabemos... E tem-se muitos exemplos. O James Harden. O James Harden é amigável. É, é. E não é só isso. É... Por ele, o jogo é para jogar os 44... É para jogar os 48... Eu, se eu preciso, faço os 48. São mentalidades diferentes. O Giannis, por exemplo, é assim também. E o Lebron este ano e o Anthony Davis estão nessa mentalidade. Vamos ver. O que é que vai resultar ou não. É que se coexistes no fim, levantar o troféu... É isso. Resultou outra vez. A questão é que tu podes descansar o jogador 60 jogos e ele chegar ao primeiro jogo de playoff e lesionar-se. Por essas e por outras é que eu quero que os Lakers sejam campeões. Tu tens um exemplo muito... Tu tens um exemplo muito simples. Para terminar, porque estamos a algum gado. Tu tens um exemplo muito simples. Golden State. Também fez, na reta final, algum descanso do seu plantel. Chegou aos playoff, primeiro jogo, perde Cousins. Nas finais perde Kawhi Leonard e... Perde Thompson e Durant. Desculpa, exatamente. Perde Klay Thompson e Kevin Durant. E são lesões... Não se pode dizer que o Kevin Durant estivesse... Não se pode dizer que o Kevin Durant estivesse cansado. Porque o Kevin Durant vinha de uma lesão. Regressou e rompeu o tantão daqueles. Bem, está aqui um tema polémico. Já tivemos dois temas polémicos. Carmelo Anthony e Kawhi Leonard. E o load management. Outro episódio da NCAA também. Exatamente, exatamente. Antes de nos despedirmos, e porque já falámos aqui de Michael Jordan, vamos conhecer aqui uma história muito interessante que mostra bem a competitividade e a raça de Michael Jordan no seu basquetebol. De quem mesmo o tambo desafiou e ele cumpriu. Poucos jogadores na história do desporto foram tão competitivos como Michael Jordan, aquele que é considerado como o melhor basquetebolista de todos os tempos. Tem dezenas de histórias que mostram a sua veia competitiva. E agora vamos conhecer uma que aconteceu com Dikembe Mutombo. Ora, Mutombo é conhecido pela sua capacidade de desarme de lançamento, tendo mesmo tornado o icónico gesto de abanar o dedo sempre que conseguia um bloco como mítico. Michael Jordan tinha também ele uma capacidade ímpar para afundar e colocar os adversários em pósters. Ainda assim, até 1997, o base nunca tinha conseguido afundar perante Mutombo e o posto lembrou isso mesmo no jogo All-Star daquele ano. Perante vários jogadores no balneário, Mutombo fez esta afirmação. Mike, come on, man. Be for it, you haven't got me yet. Huh? Mike. Don't even try ass. You want me to go call Scotty? You have to call Scotty. Ball board. What you gonna call Scotty for? I haven't got you recently. Yeah, I agree with that. No, you haven't got me in six years. One, two, I just go ahead and say. He ain't never dunked on you? No. Never? He said, I'll get you one day. No. He never dunked on you. He never dunked on the highlight. No. No? He said, I would love to play you on my poster, but it's not happening. It's not going to happen. He's lying. It's never going to happen. Come on, man. Ora, Jordan tinha de responder. E fê-lo cerca de 3 meses depois, no dia 13 de maio de 1997, num jogo dos play-off entre os Chicago Bulls e os Atlanta Hawks, Michael Jordan vingou-se. E os comentadores foram à loucura. MJ. Oh, how did he do it? Oh, Michael shakes the finger, but he finally got his dunk on Mount Mutombo. Depois de afundar, Jordan abanou o dedo a Mutombo e promovou, mais uma vez, que ninguém o pode desafiar. Five. The pressure shoots. Hit. With 3 seconds to go. 2 seconds. 1 second. West throws it up. He makes it. West threw it up and makes it. Pessoal, temos montes de histórias sobre Michael Jordan e vamos, ao longo dos programas, contar aqui algumas. Esta é realmente... Eu achei interessante porque o Mutombo era conhecido como um, se calhar, um dos maiores da história do Shot Blocker e desafiou Michael Jordan e correu mal. É, basicamente, uma das muitas histórias da cabeça de um atleta incrível e de um competidor nato, que ainda hoje, após que está em casa a competir com alguém, seja a jogar ténis de mesa ou algo... Ele é um competidor. A realidade é impressionante, para o bom e para o mau, claro, mas, neste caso, com o basketballista foi impressionante e ele tinha que criar-se pequenos desafios também para se motivar e para... Estranhamente. É o presidente dos Charlotte Hornets. Pois. Portanto, está tudo dito, então, sobre o nosso podcast. Já sabe que pode acompanhar-nos nas redes sociais, Twitter, também no site, no 00, onde o podcast também vai estar disponível. Vai estar também no iTunes e no Spotify. Falta o nosso concurso da Fundances. Falta o nosso concurso da Fundances. Exatamente, exatamente. Depois da última semana não... Nada. Temos que ir. Vasco, tu tens aí os resultados, não é? Portanto, o nosso concurso da Fundances é... Cada um de nós escolheu um jogo da próxima... Ou, neste caso, de uma semana da NBA. Fizemos as nossas apostas. Há quem tenha acertado todos. Há quem tenha falhado todos. Vasco, elucida-nos aí como é que isto... Diz quais são os jogos e quem é que acertou e quem é que falhou. Sim. Portanto, então, na semana passada... Eu tenho aqui apontado... Agora não me lembro dos jogos exatamente. Penso que foi Suns com os Atlanta Hawks. Sim. Ganharam os Suns. Portanto, o Igor acertou e eu também acertei. Depois foram os Dallas Mavericks com os Toronto Raptors. Penso eu. Ganharam os Mavericks. O Igor também acertou. Eu também. O Miguel, não. Não acertei todos eles. Bora. E depois, o último jogo, que foi talvez a grande surpresa, que foram os Kings. Os Kings a ganhar... Eu não agora... Aos Celtics? Não, aos Suns. Foi aos Suns, exatamente. Foi agora o jogo. Exatamente. Foi os Kings a ganhar aos Suns. Os Kings agora estão em retoma. E que tu disseste Kings, surpreendeste tudo e todos. E foi com... E acertei. E foi antes desta retoma do Kings. Já havia um bocadinho, mas foi... Eu sempre acreditei. Sempre acreditei. Portanto... Tu que és um grande fã até de Luke Walden. Muito, muito. Neste momento está Igor com 3 pontos em primeiro lugar. Estou eu com 2 pontos em segundo lugar. E está o Miguel em último com 0 pontos. Tudo vai mudar agora. Tudo vai mudar. Quais são os jogos da temporada esta semana? Temos Nuggets Rockets, não é? Que escolha de quem este jogo? Eu penso que foi tu aí. Minha, exato. Que bem, Igor. Parou isso. Portanto, Nuggets Rockets. Miguel. Nuggets. Rockets. Nuggets. Ok. Ui. Temos também Knicks Nets. O velho de New York. New York. Eu posso começar. Knicks. Ui. Eu vou Nets. Eu vou Nets também. E depois de metrugada terça para quarta vamos ter os Mavericks em casa com os lojas dos Clippers. Eu vou Clippers. Mavericks. Clippers. Vá lá. Está a ver que todos diferentes de mim. É que ou isto me corre muito bem ou muito mal. É o mais problema é que corre muito mal. Está então tudo dito. Já sabe, siga-nos nas plataformas, no Twitter e vai estar disponível esta quarta-feira. Forças são Caetanos. Forças são Caetanos. Estamos contigo. Jogo neste fim de semana. Este fim de semana não perdemos. Não perdemos porque não há jogos, não é? Não há, não há. E portanto, já sabe, se conseguir afundar 3, mande-nos o vídeo. Jorginho Dichlund, ganha-nos o vídeo. O filme poderia fazer o vídeo da água. Jorginho Dichlund, tenho a colocar o vídeo do Buzzer. 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 Iangem. Jovem!